Sânia, como é que está a adesão à ata de LGTB do governo do Cristianismo? Bem, nós observamos um avanço substancial em relação à procura pela ata de solução da LGTB. Nós temos disseminado muito o tema para sensibilizar os órgãos, as entidades de administração pública, sobretudo os gestores, que precisam compreender a importância dessa pauta. Então, nós conseguimos avançar substancialmente em relação a essa adesão. Então, estamos recebendo muita procura dos órgãos para que consigam contratar essa ata e já iniciar esse processo de conformidade internamente. Mas quantos órgãos já aderiram? O que você pode me falar? Quer dizer, hoje foi o maior gargalo de adesão a esse plano de LGTB. Bem, hoje eu posso mencionar com o maior desafio, o maior gargalo em relação à adesão, justamente a falta de compreensão em relação a essa importância da pauta. Muitos, às vezes, não compreendem que tratam dados pessoais na sua estrutura. Então, eu percebo que a dificuldade está em compreender essa importância sobre a pauta. Agora, em relação à adesão à ata, hoje nós já temos cerca mais de 15 órgãos que aderiram à ata. Então, nós percebemos que isso já está sendo disseminado. E a ideia é que esses órgãos que aderiram possam contribuir, compartilhar a vivência em relação a essa implementação e, obviamente, ir aí avançando em relação aos demais órgãos. Como é que os órgãos de reagem ao encarregado de dados? Porque hoje o titular tem deveres e direitos, mas tem deveres. Como é essa questão do serviço? O serviço tem que ser que ele é um encarregado de dados. Bem, cada órgão tem o dever de designar um encarregado para conduzir essa pauta e exercer as atribuições que a GPD enumera. E aí, quando falamos do titular, na realidade, esse encarregado vai orientar internamente como aquela instituição deve tratar o dado de forma responsável. O titular, hoje, ele é empoderado pela legislação. Então, ele tem direitos que estão lá previstos no artigo 18 que precisam ser atendidos. E aí, o dever que essa instituição tem para com o titular é de oferecer um canal de atendimento facilitado, eficiente, para que esses direitos sejam sistematicamente observados e cumpridos. Então, o papel do encarregado é um, diferente desse, que é do titular, que é justamente se comunicar de forma adequada com a instituição, que será feito através do encarregado. Os incidentes de dados pessoais acontecem. Por exemplo, há ataques diários a alguns produtos. Como é que fica essa comunicação dos incidentes depois dessa solução da GPD? Bem, na verdade, quando um incidente é identificado, não necessariamente ele compromete os dados pessoais daquela instituição. Então, uma vez identificado que esse incidente atingiu a base de dados, existem providências peculiares que precisam ser adotadas, como comunicar à própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A ideia dessa solução de LGPD é justamente atenuar essas vulnerabilidades que gerem incidentes, possíveis incidentes. Mas, uma vez acontecendo esses incidentes, a solução também tem a capacidade de antecipar esses riscos e de também atenuar os danos, ou seja, freando ali a continuidade daquele incidente. Então, a ideia é justamente essa. É prevenir de um lado, mas também reprimir caso esse incidente aconteça. A contratação dessa solução de LGPD foi pioneira pelo Estado do Rio de Janeiro. Muitos Estados demonstram interesse? Sim, atualmente muitos Estados nos procuram para que, como inspiração, eles possam também utilizar essa ata para que, dentro daquele Estado, eles consigam disseminar também essa pauta nos órgãos e entidades. E, de fato, essa ata despertou muito interesse dos outros Estados para que eles possam futuramente ter também essa solução lá. E, Sane, o que que mudou do governo com a LGPD? Bem, com a LGPD nós começamos as mudanças, mas um marco que foi muito importante para o Estado do Rio de Janeiro foi a política que foi publicada esse ano, através do decreto 48.891. Esse decreto foi um marco regulatório, porque é um decreto estadual que regulamenta algumas questões da LGPD. Então, nós temos mudanças emblemáticas porque aqueles gestores começaram a entender a importância e a relevância dessa pauta a partir também desse decreto. E aí eu posso afirmar que nós estamos percebendo mudanças substanciais, como, por exemplo, preocupação nas contratações em geral, ou seja, de ter previsões, cláusulas específicas de proteção de dados que antes não eram aí uma grande preocupação dos gestores. Então, esse ponto é muito relevante porque, a partir de contratos administrativos, nós tratamos dados também, ainda que de forma secundária. Esse é um ponto que eu chamo a atenção que foi uma mudança muito importante para o Estado.